O final de semana é dia de levar a galera e se divertir. Fazer trilha com a moto, passear com o carro e tudo isso deixa uma sujeira, né? A VAP sempre foi referência nesse tipo de limpeza. E fazer uma limpeza com robustez e agilidade é com a VAP WL2600. A VAP ousada WL2600 é um produto robusto para você fazer a limpeza rápida e prática. Ela possui 1.500 watts de potência, 1.750 psi de pressão e uma vazão de até 342 litros por hora. Você sabia que uma lavadora de alta pressão economiza água? Sim, uma lavadora como essa daqui ligada, em 1 minuto ela vai consumir 5 litros de água. Comparado a uma mangueira de jardim, os mesmos 1 minutos vai consumir 30 litros de água. Isso significa que ela pode proporcionar até 80% de economia de água. Retirando o produto da embalagem, acompanham alguns acessórios. Primeiro, uma pistola de alta pressão, uma baioneta que é o prolongador, uma lança com bico regulável, uma mangueira de 3 metros com as pontas com engate rápido as duas rodas do produto, os parafusos, um filtro de entrada de água, um engate rápido, os acessórios de suporte tanto da mangueira como da pistola, a alça e o manual de instruções que é onde a gente vai tirar todas as dúvidas. Na parte de trás do manual tem a agulha de limpeza do bico. Agora a gente vai começar a montagem pelas rodas. Na parte de trás ela possui alguns dentes, então é só pressionar e travar. E agora a montagem vai ser da alça do produto. Basta a gente posicionar ela aqui na parte da frente, vir deslizando para ela encaixar e depois a gente vai colocar os dois parafusos, aqueles que já acompanham o produto. Isso pode ser feito com o auxílio de uma chave de fenda cruzada ou com uma parafusadeira, que no caso vou usar uma parafusadeira da VAP aqui. Basta colocar o parafuso e dar o aperto. Repetir o processo do outro lado. Pronto! Agora a gente vai para o processo de montagem do suporte traseiro que fica aqui na parte de trás. Esse suporte também precisa dos dois parafusos, por isso que já acompanha quatro parafusos. Nós posicionamos ele aqui na parte de trás e dá o aperto com o parafuso também. Pronto! Agora todas essas partes de alça e suporte traseiro já estão montadas. E por fim, nós vamos encaixar os dois suportes das laterais. Esse da direita é aquele para conectar a lança e a pistola. Basta pressionar e travar. E o mesmo processo para o da esquerda. Agora a gente vai começar o processo para colocar o produto em uso. Primeira parte, aqui na parte de trás nós vamos remover essa tampinha e essa daqui é a entrada de água do produto. Primeira peça que a gente vai encaixar é esse filtro de entrada de água. Basta conectar aqui e rosquear, deixar ele bem apertado. A segunda peça é o engate rápido, que é essa peça aqui. Então nós vamos desrosquear essa parte do engate rápido e depois a gente vai pegar a mangueira de entrada de água, que é aquela que vem lá da sua torneira. Primeiro nós vamos passar essa tampinha aqui. E você já vai entender o porquê. Depois a gente vai colocar o engate rápido nessa parte aqui. Depois disso, a gente vai usar essa tampinha que a gente passou para dar o aperto e deixar bem fixo isso para não vazar água. Então a gente precisa dar esse aperto aqui. Com isso montado, a gente vai conectar esse engate rápido nesse filtro de entrada de água. É só pressionar até ouvir o clique. E agora é a mangueira de alta pressão, que é a mangueira de saída de água. Lembra que ela tem engates rápidos? Então essa ponta aqui a gente vai conectar nessa entrada aqui na frente também. Só pressionar até ouvir o clique. Depois disso, nós iremos pegar a outra ponta também com engate rápido e conectar na pistola do produto. É o mesmo processo. Ainda na pistola ela tem vários botões. Na parte de baixo, esse daqui, é o botão trava de segurança. Quando você está em uso, acionando o produto, você está apertando e soltando esse engatilho. Quando você para de utilizar, para que nenhuma criança vá lá e aperte, você vai lá, pressiona esse botão e deixa ele travado. Com isso, ninguém vai conseguir apertar o gatilho. Isso daí é uma questão de segurança. Depois da pistola montada, a gente tem mais essas duas peças aqui. Nota que você não pode confundir. Essa peça maior aqui é a baioneta. Então é por ela que a gente vai começar. Primeira coisa, essa baioneta aqui, ela tem dois dentes na parte de trás. E esses dois dentes são encaixados aqui na pistola. Isso daqui, você vai ver que na pistola, ela tem uma indicação também. Você coloca, pressiona e gira para deixar ela travada. Você vai até conseguir sentir isso. Tem uma mola aqui na parte interna. Então, quando você pressionar, você vai ver que essa mola coloca ela para fora de volta. Por isso que nós precisamos girar para deixar ela travada. E já essa daqui, é a lança com o bico regulável. Então, esse bico aqui, você consegue deixar ele mais concentrado, quando você precisa fazer a limpeza ali no meio do rejunte, no paver, ou consegue deixar ele mais aberto, quando precisa fazer um arrasto de sujeira um pouco maior. Para fazer a conexão, é bem simples. Tem uma seta aqui na parte de baixo, e a gente vai alinhar também com a seta que tem próximo aqui do botão. E aí, é só pressionar até ouvir o clique. Pronto. Com tudo isso montado, já está pronto para o uso. Para remover, tudo é bem simples. Como tudo é encaixe rápido, basta a gente pressionar os botões e puxar, que a gente já consegue ir desencaixando todas as peças e os acessórios. Assim como aqui. É só apertar um botão e pronto. Antes de ligar o produto, é importante fazer um processo de remover todo o ar que tem no sistema. É um processo conhecido como sangria. Basicamente, você vai pegar na sua torneira, abrir ela, deixar a água entrar pela mangueira de entrada de água, e também vai começar a sair na mangueira de saída. Com isso, você vai pressionar o gatilho da pistola, isso sem a baioneta e a lança, e deixar essa água sair. Primeiro você faz esse processo com o produto desligado, e depois faz um breve processo com o produto ligado. Quando a água estiver saindo de forma contínua, significa que já retirou todo o ar do sistema. Então você pode pegar a sua baioneta com a lança, conectar, e aí o produto já vai estar novamente pronto para você utilizar. E uma questão importante antes de você ligar o produto, é você verificar a sua tensão, se ela é 127 ou 220 volts. Por isso que há uma etiqueta no plug do produto, que você pode verificar isso antes de ligar. Depois disso, é só você girar nesse botão aqui, para ligar ou desligar o produto. E quando você liga o produto, ele não vai fazer barulho nenhum. Mas calma, esse é o stop total, que deixa o produto pressurizado e pronto para o uso. E quando você está utilizando o produto e solta o gatilho, ele para. Esse é o sistema stop total, ou seja, o produto fica ali em stand-by. Isso daí ajuda a resfriar o motor do produto, a economizar água e dar uma maior vida útil ao produto. E mais uma dica na hora de você estar utilizando aqui o produto. Evite ficar pressionando e soltando o gatilho várias vezes repetidas. Isso daí pode ajudar a esquentar, a aquecer o motor do produto. Ou seja, pressione o gatilho do produto, segure, faça a limpeza de uma determinada área, solte até para você descansar, mudar a área que você está limpando, pressione o gatilho novamente e repita esse processo. Isso daí vai ajudar tanto a resfriar o produto, como a dar intervalos maiores na hora da limpeza. E depois de fazer toda a limpeza, você tem que fazer a limpeza do produto. Com isso, desligue o produto aqui no botão, desligue ele da tomada também, pressione o gatilho para despressurizar todo o sistema. É importante a gente não guardar o produto pressurizado. Depois disso, a gente vai tirar aqui a lança, pressionando o botão, pegar aquela agulha que acompanha o produto junto do manual, com a lança virada com esta parte para cima, passar aquela agulha aqui para fazer a limpeza e tirar toda a sujeira que tem aqui dentro. Isso daí faz com que o produto já fique limpo e pronto para o próximo uso. E se o seu produto acompanha mais uma mangueira e você não sabe para que serve, calma, essa é uma mangueira desobstruidora. Ela vai conectada diretamente na pistola do produto, assim como a baioneta. E ela serve para você desobstruir calhas, canos, ralos, tudo que tiver ali entupido. Então você coloca a mangueira na pistola e a outra ponta diretamente na onde você vai fazer a desobstruição. Pressiona o gatilho, faça movimentos de vai e vem, e aí você já vai estar com tudo desentupido. Essa é a VAP WL2600, um produto completo para você fazer a limpeza completa. É a VAP deixando tudo mais fácil.